Olá, bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff tem despachos internos hoje aqui em Brasília. E nesta quinta-feira, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, participa de audiência pública na Comissão Mista de Mudanças Climáticas no Congresso Nacional a partir das 10h30 da manhã, para apresentar e discutir com os parlamentares as propostas brasileiras que vão ser levadas para a COP21, a Conferência do Clima, que acontece no final deste ano, em dezembro, em Paris, na França. E durante reunião nas Nações Unidas esta semana, a presidenta Dilma Rousseff anunciou algumas dessas metas brasileiras que vão ser levadas para a Conferência do Clima, como, por exemplo, a redução da emissão dos gases do efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030. Nesta quinta-feira, o CINE, o Sistema Nacional de Emprego, também completa 40 anos, promovendo serviços de intermediação de mão de obra, inserindo e reinserindo profissionais no mercado de trabalho e promovendo o encaminhamento para cursos de qualificação profissional. Para marcar a data, o Ministério do Trabalho e Emprego promove hoje um encontro com representantes conveniados de todo o país para discutir e apresentar uma proposta de padronização e modernização do sistema. O ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, deve participar da abertura do encontro. João Pedro Neto, direto do Planalto.